Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Titus e estamos aqui com o Dokken Battle, o jogo no qual eu fiz a guia para iniciantes. Hoje vamos fazer uma pequena guia e vou fazer junto com vocês o que é a melhora do Goku Black no seu Extreme Z Battle, o novo evento que está agora disponível no jogo. E vou-vos explicar o que seria uma equipe ideal para poder completar este evento e que outros métodos ou opções vocês poderiam escolher para poder completar este evento caso não saibam bem o que fazer, pois espero que isto seja de ajuda para que vocês consigam completar o evento no vosso jogo. Se ainda não têm este jogo instalado, não sabem o que fazer com o jogo, pois então vejam o meu vídeo anterior, que aí eu explico bastantes ideias básicas e coisas que poderiam ser úteis para quem acabou de instalar o jogo. O jogo está disponível no Google Store ou no Play Store, melhor dito, e aí vocês podem procurar o nome Dragon Ball Z Dokken Battle, descarregar o jogo e podem instalá-lo e começar a jogar gratuitamente, o jogo é grátis e é muito divertido, é muito divertido e não é tão simples quanto parece. Então, começando com a guia para estes Extremes e Battle, então, se nós formos na página do evento, nós podemos ver na página do evento que, claro, é a melhor extrema para o Goku Black. Se tiverem este personagem na vossa lista de personagens, então é bom vocês fazerem este evento, já que vai permitir que ele aumente para o nível 140, o qual é acima do normal, já que o máximo dos personagens é 120, a parte dos LRs, que são 150, e ficará muito mais forte. Se não tiverem o personagem, pois podem fazer o evento para conseguir as pedras, os quais são ao redor de umas 32 ou 33 pedras, se não me engano, por fazer este evento. E têm que completar 30 níveis, até conseguirem desbloquear todas as medalhas necessárias para melhorar o vosso personagem e ganhar todas as pedras também, referentes ao evento. Então, se a gente for aos detalhes do evento, a gente pode ver aqui certa informação sobre o evento, a qual é muito útil e ele tem um grande boost de ataque, à medida que vai aumentando a dificuldade, claro, a partir do nível 1 é fácil, mas a partir do nível 15 eu diria que já quando começa a ser um pouco de desafio, mas do 20 para cima é quando é mesmo, mesmo difícil, e é claro que, à medida que avanças, vai ficando cada vez mais difícil. Temos uns prémios aqui, os quais vamos ganhando, vamos ganhando também esferas e grandkais de cor amarela, que é para melhorar o seu personagem, caso o tenhas, e já o tens melhorado neste aspecto. Então, tu não vais necessitar de usar, podes guardar para usarem outros personagens, que é o meu caso, e aqui está a dizer que podemos melhorar ele, e ele terá umas habilidades e umas passivas muito melhores, então este personagem vai ser muito bom mesmo. Falaremos sobre os detalhes dele depois, mas, como podemos ver aqui, aqui nos vai indicar que personagens vermelhos, Super STR, como estão a ver aqui no ecrã, são muito bons, e, à parte disso, categoria Família do Goku, essa é a categoria que vocês deveriam tentar usar para derrotar este evento. Agora, se a gente conseguir fazer uma equipe vermelha, Família do Goku, isso então é o ideal dos ideais, já que estamos a reunir os dois aspectos que são fortes contra este personagem. Então, eu tenho a fazer isto até ao nível 30, eu vou vos mostrar o que é o nível mais difícil, o nível 30, o qual eu ainda tenho que completar, para poder completar este desafio, e vou vos mostrar a equipe que eu estou a usar, a recomendação que eu vos dou, e, a partir daí, vocês tentam fazer o melhor que possam, mas, claro, se acabares de começar o jogo, isto não é nada fácil, por isso te recomendo, tu nem tentares, já que isto requer mesmo muitos personagens muito bons. E, por acaso, estamos com sorte, conseguimos aqui o líder amigo de STR, o Super Saiyan 4 do Goku, e esta é a equipe que eu estou a usar. É toda a família do Goku, como podem ver, já que só temos o Goku Gohan na equipe, várias versões do Goku e várias versões do Gohan, então, entra tudo dentro da categoria, e é tudo vermelho, o qual vai fazer muito dano a este evento, o qual é recomendável, e mesmo assim, vocês vão ver que, ele aguenta um pouquinho, ele aguenta um pouquinho os ataques. Eu, neste caso, tenho bastantes personagens em arco-íris, como podem ver, e tenho os personagens mais recentes, como o Goku transforma em Super Saiyan, aqui, então, é claro que o evento vai ser muito mais fácil para mim, para muita outra gente que não tenha estes personagens. Mas, se for o caso de que não tenham estes personagens, eu vou-vos mostrar outras opções que pode haver, se colocarmos em STR, que é a cor vermelha, Supers, e selecionarmos a categoria, Família do Goku, como podem ver, há aqui muitos outros personagens, e também são muito bons, como, por exemplo, poderíamos usar, no lugar do Goku, Super Saiyan 3, poderíamos usar este Goku, que também é muito bom, aumenta o ataque por um turno, e este, se não me engano, pode sobreviver a um ataque, que pode ser KO, então, sobrevive quando tens 20% de vida ou mais, o qual pode ser bastante decisivo, conseguires um turno extra, para fazeres um ataque mais ao inimigo, e conseguires acabar com ele, muito boa carta, aqui também. Também temos o Bardock, o qual é um suporte bastante bom, é muito forte esta carta, e dá 30% de ataque a todos os aliados, então, também fará com que tu faças mais dano. Então, essas seriam outras duas boas variações, também temos aqui outros Gokus, como este aqui, que também é muito bom, temos o Super Saiyan Blue, Goku também é ok de usar, tem muitos outros personagens, eu praticamente tenho Quest tudo, que é personagens STR, dentro da categoria, não me falta nada, então, eu diria que o que eu tenho aqui no ECRAN, é do melhor que tu possas, assim, usar. Dependendo do que tu tenhas arco-íris ou não, pode ser outras opções diferentes das minhas, por exemplo, este Goten, o meu não está melhorado do todo, então, se calhar, não é das melhores opções, mas eu poderia usar na mesma, se tu o tens melhorado, pois, então, eu diria que por usares o Goten. Também tem o LR da Pan, também é um suporte muito bom, e é um LR, sendo o LR vai fazer dano, dá igual, mesmo que tenha só 13 mil de ataque ali, se está dentro da categoria, está debaixo do efeito de um bom líder, vai fazer dano suficiente, e vai ser suficientemente bom, para usar para este evento, mas, eu estou a usar este equipo, a equipe que eu estou a usar para completar este evento, usei desde o nível 1, até agora, consegui fazer tudo, e vamos começar a fazer este nível, a ver que tal, e acabar este evento, o qual eu só necessito mesmo, de completar este nível 30, e, para mim, sinceramente, como eu já jogo este jogo há muito tempo, isto para mim é muito fácil, isto para mim já não tem complicação nenhuma, eu até faço as rotações aqui em baixo, na ordem que eu quiser, eu coloco os personagens mais ou menos, como eles ficam melhor, por exemplo, neste caso assim, igual no meio fica melhor, já que faz link com o Super Saiyan 4, e fica com mais Ki, mas, como podem ver, o inimigo tem bastante vida, não pode ser paralisado, nem podes bloquear o super ataque dele, então, fica bastante difícil o evento, já que não podes recorrer a nenhuma desse tipo de passivas, que muitos personagens têm, então, neste caso, tu não podes fazer nada disso, mas, eu aqui, como só vou direto, ou fazer muito dano, já que, tenho uma equipe vermelha dentro da categoria, então, esse é o objetivo, é fazer o maior dano possível, e, uh, o adicional, ganhamos um adicional aqui do Super Saiyan 4, nada mal, e, fazer muito dano, já fez três barras nele, o Super Saiyan 4, é uma das cartas que é bem antiga, o vermelho, mas, é muito dano, ele faz muito dano, é uma carta ainda muito boa, apesar de ser das mais antigas, e aqui temos o Gohan, e outro Gohan, duas versões diferentes de Gohan, mas que são muito boas, e, esse foi o dano que fizemos, num turno, praticamente, num turno, a gente tirou de mais de metade da vida, para vocês verem, o quão fácil fica, se conseguirem fazer uma equipe vermelha, dentro da categoria necessária, claro que, também depende muito, o quão melhorado estão os vossos personagens, não é, já que, como eu disse, ter aquiris e tudo ajuda muito, não é, então, este jogo fica de meio, tipo, ah, deixa-me só carregar nestas bolinhas com cores, que os gajos já tratam disto tudo, não é, isto para mim, um desafio no Dokkan, é outro tipo de níveis, não é o extremo, o extremo, sinceramente, a não ser que toque uma categoria, que eu não tenha, talvez, possa-me prejudicar um pouco, mas, como eu já tenho de quase tudo, eu consigo arranjar alguma maneira, de fazer uma misturada para ali, e pôr personagens mesmo, que não estejam na categoria, mas que sejam da mesma cor, e tudo mais, então, fazer assim uma misturada, para conseguir derrotar o desafio, e aqui está, derrotámos o nível 30, e agora, com o nível 30 completado, vou ganhar as medalhas necessárias, e vou poder melhorar, o meu Goku Black, o qual eu tenho, obviamente, e vai ser ainda melhor, já que o meu já é arco-íris, porque ele é bem antigo, foi o primeiro SSR, não, foi um dos primeiros SSRs que eu consegui, mentira, ia dizer que era o primeiro, mas não, o primeiro foi o Super Saiyan 3 Vegetta, este foi, se calhar, o meu quinto ou sexto SSR, que eu consegui no jogo, e é bem antigo mesmo, na minha lista, como vos vou mostrar aqui agora, vou tirar os filtros, e sim, como podem ver, a minha lista já é demasiado, a estas alturas, e aqui está ele, como podem ver, Super Ataque nível 10, aqui em baixo, está arco-íris, já que tem 100% nas esferas, como podem ver aqui, 100% melhora, então agora nós vamos melhorá-lo, vamos para a opção de Awaken, e é aqui que a gente começa, a pôr as medalhas nele, e a ver como ele aumenta os seus limites, então, ele pode agora subir até o nível 125, depois a gente colocamos objetos de treino, e é tudo muito simples, este jogo basicamente, se és um jogador novo, e estás a ver este vídeo a seguir, da guia inicial que eu fiz, depois o jogo, base-se nisto, completar eventos, para conseguires melhorar as coisas, que tu já tens, que é para poderes, participar em mais eventos, então, digamos que é, luta, sim, em certo aspecto, mas o que leva em si, a dificuldade, é o teres as categorias, teres as habilidades, teres a equipe, que é boa, contra certos eventos, e conseguires, alcançar o que é, os requisitos, para cada evento, para completá-los, então esse é o pequeno desafio, que o jogo tem, e é muito entretido, sinceramente, eu adoro este jogo, já já vi isto há muito tempo, e é brutal, eu adoro, não sei o que é, se calhar é porque também, sou fã mesmo, de Dragon Ball, então adoro estar a colecionar, estes personagens aqui no jogo, já que isto são como cartas, então eu adoro estar a colecionar isto, é mesmo viciante isto, sinceramente, este jogo é um pouco viciante, então, eu já recentemente, já controlo, mas quando há um evento novo, por exemplo este, eu tive que, diretamente, ok, tenho que me sentar e fazer o evento, então sentei-me e fiz o evento, mas se não for assim, uma coisa nova, já não dou tanta atenção, se calhar como dava antes, porque antes eu venia, todos os dias, a fazer eventos diários, a conseguir dinheiro e tudo, agora já tenho tanta coisa, que já nem me faz falta fazer isso, talvez possa suceder, que quando acontece, muita coisa seguida no jogo, eu começo a gastar recursos, então aí já tenho que voltar, e fazer todos os dias os eventos, mas se não for o caso, então, é muito fácil ver todos os dias, e recolher só os prémios diários, e fazer pouca coisa, agora, para quem acabou de começar, vocês têm, meu Deus, é como se fosse um jogo infinito, da vossa perspectiva, porque tem muita coisa mesmo, para vocês fazerem, então, só digo, boa sorte mesmo, às pessoas que acabaram de começar este jogo, porque agora é que tem mesmo muito, quando eu comecei, ainda não tinha assim, tanto, era bastante, mas não era assim, tanto, como para, ficar confuso, e eu mesmo assim, fiquei um, um pouquinho perdido, ao princípio, agora, nestas alturas, meu Deus, este jogo tem demasiadas coisas, para uma pessoa que acabou de começar, mas, pouco a pouco, e com paciência, uma pessoa pode conseguir tudo, o que, é necessário, para poder participar, nos eventos mais recentes, e conseguir os personagens, recém, mais recentes, e tudo mais, ora bem, vamos continuar aqui, a melhorá-lo, como podem ver, eu vou aumentando o super ataque, usando os grandes cais, amarelos, que é a cor dele, e, bom, aqui, não vou usar objetos não, já que ele não tem que subir de nível, não é? Aqui só subimos o super ataque, ora, esse é um super ataque, e, agora voltamos nele, temos que estar sempre, a selecionar isto, o qual é um pouquinho, chato, eu diria, podia facilitar um pouco o menu, e como funciona, aos treinos, mas, já estou habituado, um pouco, já é muito tempo, a jogar este jogo, ora, aqui temos que subir 5 níveis, então, colocamos objetos, eu ponho sempre para automático, já que ele dá logo, a melhor recomendação, aqui o seleciono manualmente, não vai ser que ele se engane, ponha demasiados, e aqui é um treino, que te dá bonificações, isto é por caso, vocês não saibam, estou a explicar para quem não saiba, quem já saiba, ei, bom para ti, muito bom para ti, e, nível 135, e já vamos com a última melhora, a qual vai fazer, com que melhore, a sua passiva, a habilidade líder, acho que já estava melhorada, e ele chega no nível máximo, 140, e o super ataque nível 15, meu Deus, este personagem, é brutal, a sério, quem é que é fã do Gog Black, eu adoro o Gog Black, eu adorei ver este personagem, no Dragon Ball Super, acho que foi uma ideia, muito boa, podia ter sido executado, melhor na história, mas mesmo assim, eu adoro este personagem, muito bom, e, aqui está, temos ele no máximo, arco-íris, aqui temos ele no seu esplendor, com 19 mil de vida, ou 18 mil de ataque, e 10 mil de defesa, nada mal, a habilidade líder agora é, físicos, amarelos, dá igual se é extrema ou super, o qual é muito bom isso, Q mais 3, e 120%, isso é muito bom, ele agora pode ser líder, de bastantes equipes, bastantes variações que podes fazer, tanto super como extremo, claro que ele encaixa melhor em extremo, já que ele próprio é extremo, mas, se não tiveres outra opção, tens aqui uma boa carta para ser líder, e depois o seu super ataque, Black Power Ball extremo, já que aumenta o dano agora ao ser extremo, causa imenso dano ao inimigo, e baixa ataque e defesa, e depois a sua passiva, temos aqui, The Rush of Battle, extremos, aliados, tem aqui mais 3, então ele é suporte só com isso, o qual é uma vantagem, sobre o jogo do Japão, no Japão parece que esta carta, não tem esta habilidade, então, é muito bom, aqui mais 3, para toda a equipe, ataque e defesa mais 15%, por cada esfera de Ki obtida, o qual faz dele um Nuker, se conseguís usar objetos, para mudar a cor das esferas, para sermos todas da mesma cor, e conseguís obter usá-las todas para ele, depois vais fazer muito mais dano, e ele vai ser muito mais tanque, que o normal, já que por cada esfera, ele tem mais 15%, em ataque e defesa, o qual faz dele muito bom, é um Nuker, tanto ofensivo, como defensivo, e Ki mais 1, por cada ataque recebido, e sobe até 5 de Ki, então ele automaticamente, depois de receber 5 ataques, ele já está tendo um extra, de 5 de Ki, o qual já faz com que ele fique, muito perto, ou se não, sempre garantido um Super, se ele estiver na equipa adequada, dentro da categoria adequada também, ele pode estar a ter Super, todo o tempo, o qual é muito bom, muda as esferas, de uma certa cor, ao azar, pode ser as esferas azuis, esferas verdes, esferas amarelas, dá igual a cor, já que vai ser ao azar, para arco-íris, e um adicional ataque e defesa, mais 5%, por cada esfera obtida, quando o inimigo, é da categoria família do Goku, então isso faz com que, se ele está a lutar com um inimigo, que é da família do Goku, ele tenha mais 20% de ataque e defesa, por cada esfera, o qual é uma loucura, sinceramente, esta habilidade dele, é das mais fortes, para o que é Nukers, aqui no jogo, aqui no jogo, Nukers normalmente, podem ter, se calhar, até 18, talvez tenha sido assim, o bom que eu tenha visto, mas 20%, se ele estiver com as condições todas, e com o que é ao máximo, é muito bom para ele mesmo, este personagem vai fazer mesmo, muito, muito, dano, e aqui está, este é o personagem, que se consegue ao completar este evento, caso não tenhas o personagem, mas completaste o evento, pois então vais ter as medalhas já asseguradas, e os objetos, para poder melhorar ele, quando consigas ele, obviamente, então, não desfaças das medalhas, nem faças nenhuma loucura, com os objetos, nem nada, se é que tencionas, conseguir ele no futuro, e, gostas do personagem, não é? E pronto, isso é tudo o que eu tenho, a dizer aqui, para esta guia, deste evento, espero que ajude, espero que seja útil, para todos os que vejam este vídeo, se querem ver mais vídeos assim, digam-me nos comentários abaixo, se gostaram deste tipo de vídeos, que possa ajudar, e, daqui para a frente, esperam muito mais Darken Battle, eu vou tentar fazer vídeos diferentes, não só guias, mas também eu a jogar, a fazer desafios difíceis, e tudo mais, se gostam destas ideias todas, então já sabem, deem um like no vídeo, subscrevam-se para mais, e, eu espero-vos até ao próximo vídeo, até lá, fiquem todos bem, tchau!